Queimou o campeão do namorado E o caça criado, Kadegue Olívio, Kuseeta, consalho, nata, do, além de tudo lá A contra caça criado, Kadegue Olívio, Kuseeta, consalho, nata, do, além de tudo lá E se banque, no Banque do Jevio, óbvio a laju, o braço, a mancho, além de serbujo atraso Se diz que se ramoja, suram Rui se banjova que se dê, o biança, o biança, o biança, o biança, o biança, o biança, o biança Se diz que se ramoja, suram Se diz que se ramoja, o biança, 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 Tô abocando, confiar, punta barra, punta barra Confiar, punta bebo, punta bebo Confiar, punta fogo, punta fogo Confiar, punta, punta barra Confiar, punta怪, a évoque Honja決idade, abona ar Diliz, Armando 17 porcelantes E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí 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 se eu não vim perfeitamente para trono vou contar vou contar se eu não vim direto para arrancar você muito bem, muito bem, mas não é meta, muito obrigado gente falando, muito bem, muito bem, muito bem ora bem, depois de muitos anos eu vou ser mais louco que eu vou me preocupar bom, eu vou falar mais para mim, para pegar a gente sobre a questão de marcha que eu vou falar que eu vou falar que eu não vou falar na voz do líder da IPA e já sei eu vou explicar como é marcha, que eu vou falar muito bem nós que fazemos a opinião pública eu vou falar que eu vou falar sobre situação boa noite muito bem ele se escove vou disolver muito bem muito bem vamos lá vamos lá aquele se escove mais ou menos na tentadora oportunidade vou ouvir um bocadinho caso que foi motivo da adiação de marcha o 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 na europa na europa própria na democracia europeia não tem mais condições de representar ninguém é mas aquilo é a questão de pgc que gosta do musulmano na 2005 o pgc volta mais para uma lambaca e saia como se candidato ou seja pgc inverte que regra que está falando mas a equipa que perde mexe se equipa que ganha não se mexe no equipa que perde no capo mexina nela no deixar sua equipa que ganha de que malambaca e saia volta cedo candidato do pgc 2005 concorrido que nino vieram a cabine de asilo e malambaca e saia volta perdi eleição peixe a seca falar com um musulmano que a terceiro musulmano peixe a seca continuando a confiar na malambaca e saia e ele vai mais eleição na 2009 terceiro ano consecutivo musulmano que a gente está contando como sendo líder e como sendo candidato do pgc na terça e mentira para falar com um musulmano não é para ver o pgc mas volta a levar o terceiro ano consecutivo num país do mundo que coisa que está acontecendo por eleição na europa a bom líder por confiança política acaba outra saia na frente um biaço e que é fácil o malambaca e saia e vai três vezes consecutivo como sendo líder é como sendo candidato do pgc na terceiro biaço foi de vez e ganha kumbayala eleição e fica na poste até o fim de vida que mori e ninguém cantiga de papia na guinei pe falou do kuma papia malambaca e sanyi musulmano papia malambaca e mentira ele era pgc e aliás e ser candidato do pgc e bai toki tiga eleição e para ser um bapá alto cargo de um país que não está a falar e alto cargo de qualquer estado no mundo que tem a maior honra malambaca e tiga na alto cargo de magistratura suprema de uma nação ninguém quer contestar ele falou do kuma não camista para ver musulmano e para ver a sinuami saia e para ver a cura que é que manda a sisi o conda tisino as oja malambaca e na saia que morre e malambaca e ninguém que tirando a samba lá canutena se audio contem tira malambaca e ninguém que atrame malambaca e bai toki morre na poder oja malambaca e na saia que em casa o poder mas e foi mais outro musulmano nunca na história de que ninguém é ninguém contesta para falar do kuma nunca misti para ver musulmano e foi sirifo nhamadio ninguém quer contestar nunca peixe a ser que a contestar ninguém peixe a ser sempre tenei na noção do kuma se impõe o musulmano como sendo o presidente da asambleia se o presidente saia que nasceram o presidente pese a simil pese a simil tudo tipo de jogo é que se jogou tem ganhado gente se jogou um homem frustrado se pese é preciso tomar aqui tá falando para não agora foi a pese pese é que a misturou pese é partido base de pese é musulmano pese é partido musulmano e todo mundo civil perfeitamente se jogou que não conseguiu enganar ninguém enquanto a voz se pese a ig se camiste musulmano que é que mandei na capul na linhagem de poder ou porquê que mandei sirifo nhamadio e ser o sirifo nhamadio que presidente da asambleia nacional popular e cabal vai assumir presidente da república sirifo nhamadio olha sirifo nhamadio sai ontem o único que a gente critica sirifo nhamadio que ele e que estomba de ficar ao lado de parte de golpe é rigoroso a criticar o falciro é rigoroso a criticar o combate a criticar e cabal será que gente chega reclama como a pavé sirifo nhamadio e cudo já sirifo nhamadio 0 por 30 dias reclama como a pavé musulmano mentira se jogou que tem competência e que tem a cor de pega e que tem nada que pode oferecer o povo de guinabissau o único que a gente está tendo de pega nele e que estão de tecer tribalismo nada mais só um exemplo ministro de educação de pia e gc então ministro cancane tem um nome para cá por cria problema se só vou ligar para sabotear pia e gc na questão de de coisa porque e nem bater governo assim não reconduzi-lo assim que se só vou fazer lá eu tinha parente musulmano tenté ligar assim e sabotear para cá a escola com sana hora assim não tem protesto vão bater governo e o governo que vem bater assim de pia e gc é se só com embalo e liga a sulaimani que ele nega lhe que ele nega lhe que ele nega lhe mande todo dia tudo musulmano que está na escola que ele nega lhe que ele fala que nunca pode trair nunca partido e faça a sulaimani mesma coisa que ele nega lhe ele fala que nunca pode trair partido que é que o ódio que se só está tendo de tudo musulmano que o lei se só está tendo ódio de que ele está falando isso como é complexada ama se só ficou complexado hora que se só não recebeva domingos e que é complexado já está tecido entre sabadora e está tecido delfim que zilda e mulatas gente de cor que está cintada mas era de domingos de praça não não é domingos de farindinto uma primeira complexidade de se só ficou e está tecido gente de praça hora que não recebeva domingos gente de praça que está tecido ou já 1 de fevereiro acontece se só você não recebeva antes de sinta dele lá na chão de palacio lá na chão na quintal boi aqui coisas todo mundo soja lá chegando aqui a canabia então portanto me se fala gente tem que dizer como é a questão de marcha e que a questão de covardia de domingo e que a questão de covardia de nada não tem que saber como é domingos ele só em si tem domingos em si próprio esse nome está chamado está contado está falando macho mas domingos está perante frente de uma coligação que junta vários partidos onde é que domingos esse temperamento de silica pode sobrepõe calque decisões de que partido que compõe que aliança portanto se a gente avalia a situação domingos como sendo líder e tensão que bem transmitir que que avaliado e pública concorda que que a gente está tomando pedido sabe o que estava se quer para dizer não falei a desculpa não não no ativismo não está ali a nós tudo não quer saber quanto com o militar na PSG a gente não está fazendo ativismo só social não está fazendo ativismo social para defender a sociedade não está fazendo ativismo político para defender a democracia mas a gente também não está assumindo como sendo partido que está defendido partido que faça parte dele apesar de que o Maquete Gervásio está vendo o papel ali e que é partido que está da instrução está papel tudo que é como papel que está papel no nome de PEIGC é que mandando a fim de minha vida eu estou gostando de falar viva PEIGC viva DSP se é aginera que é papel que é entendendo vai estar assumindo a a gente que manda a missa ou que a gente é papel aginera papel aginera nasci para a sociedade ativista nasci para a sociedade na papel aginera ou que papel acabou conectar domingos que que lá acabou conectar PEIGC que que é aginera com o papel assumindo a mim também tem papel da minha aginera mas não está conectado domingos nem PEGC e como a gente conecta domingos o PEIGC que não está defendido domingos não mas mim tem militante de PEIGC portanto esse é muito importante que é com papel a gente tem que entender coisa domingo está frente de uma organização domingo que a gente tem papel sem vontade de se ele tem papel que é consertado mas domingos se não acordos se falarem como é que a gente consenta o maquete por que o cumprimento da minha aginera que é domingo tem que fazer papel em papel e que quer mandar para valeu nem que contra que ela é ele que está frente de que como é que eu vou falar a vós que a organização que criado ou que a coligação ele que está frente se ele está frente ele tem que fazer papel obedecendo que princípios que como é que eu vou falar a vós que está nortear nem que com esse estatuto mas existem princípios que está na nortear a forma de liderar que coligação. Então, portanto, tem que respeitar que princípios. Eles não pensam como isso, está claro. E que não tem nada a ver com medo, o que diz a ser o medo. E tem a ver com a avaliação com o fascínio e assim e assim. E eles já estão, não estava falando antes de uma pessoa, pensa mais, irmãs. Amigos, não pode parecer bem o negócio. Bram, eu vou quando é pressionado. Admir, que é uma pressionada. Clara Maria, que é uma pressionada. Juscelino Albino, que é uma pressionada. Admir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. O negócio é muito bem para me submeter pressão e entrar na rede social para a papia bobozeira, para me falar com o Manaus. Agora tenho que fazer aquilo para ver que é porque na qualidade de militante de PJC, na qualidade de quem está prestando um serviço público de qualidade, na qualidade de quem está tendo informação privilegiada na direção. A gente vive com a emoção. É como não está a avaliar. Não está a contar a gente. Não está a falar eles. Nenhum momento, tudo lideranças conta. Quando eu atacar Antônio, quando eu atacar Domingo Simão de Flores, quando eu atacar Bacirujá, quando eu atacar Brayma Camarã, quando eu atacar Nambeia, aliás, não é falando Nambeia, como é chamado Dias, quando eu atacar Fambé. Porque nenhum momento, tudo a gente está contando a frente, isso que não abre. A Manga, a gente está entendendo como é. Não, Gervásio, isto, 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 isto. Para ver, é falta de informação privilegiada. Não é por ter tudo de informação privilegiada. A mim não sabe o que é que está para a Pianel. A mim não sabe o que é que está para a Pianel. Não sabe o que é que está para a Pianel. A gente continua a defender sempre a frente. Para não vai avante. Não consegue confiar em ninguém. Não vai avante. Só a união que está te esforçando. Quando você está se socorro, vai para a Pianel. Quando tem de comer a atitude de Domingo Simão Esperera, que pronuncia em um ato de covardia. Não! Domingo Simão Esperera está lá. Como sendo líder para transmitir o que é que é decidido. Ele que está mais na melhor posição de fazer reavaliação. Que é lá que podia tentar apanhar aí para mim. Para ver como a mim se faz parte de uma organização política. Decisão que é tomar. Que é lá que está tentando transmitir para você. Para ver o que é. Porque está mais dentro de decisão. E que existe nunca. Decisão decisiva. E que existe. Poxa. Então está mais dentro de se. De coisa. Como podem falar a você. Dentro de. De. Aliás está mais no centro de decisão. Que por ser decisiva para a Pianel. É como a Dami. Simplesmente. Não está acabando de. Sete horas com as Domingos. Vem papia. Não está parando. Ninguém nerva. Não está parando. Não está falando. Não. Não vê. Desse pior que papia. Desse para saber o que está a fazer. Desse para tudo. Caminho aqui na Pianel. Não tem de parar. Não ouvir. Não entender direito. O que é que tem para transmitir. O que outros partidos tudo. E o que é que vai para discutir. Garante. Não é uma linha. Não contou. Vou. A mim gostar bobo. O que é irmão Garante. O que é que eu amo. Mas. A boa atitude que eu tenho estado. Não tomar. Balthazar. É que bonito. E que é muito triste. Acabou. Nem papel que bom é privado. Não falava na Liga. Nem papel que bom é privado. Nem papel que bom. A mim. Não tem nenhuma forma de estar. Nem papel que bom. Nunca me sei. bem spoiler. Nem papel que bom. Nem papel que bom é privado. Entretanto. Toda decisão. De domingos. Não vou até ponderar. Quando o turmão está falando. Não. Cadê? Não. Você está reunindo. Domingos. Não faz a gente como é. Domingos foi primeiro ministro. Domingos foi ministro de vários governos. Domingos CB. Outra gente está falando. que se você está falando. Não. O se você vai para o domingo. Você vai para o jineiro. Não faz a gente como é. Eu não vou para o jineiro. Entendão. Se você vai domingos. Falar com a gente. Domingos aliás. Tem uma marcha cancelada para amanhã. Eles transmitiram. O que são. É reunir. É papias. Se domingos. É assim. Não tem. Só calma. Como você está falando. Não. E faz o clima de medo. Não é assim. ou para aquilo de lado. No domingo, você vai falar a situação que é um bom direito. Não vai para o que importa. Eu vim com o espanheiro muito grande, Nuno Gomes. Eu sou um dos maiores críticos de Nuno, Pérez, e Gucuzão. Conta-lhe que não tem crítica a Pérez. Não tem autonomia de crítica a Pérez, porque ele se viu como aqui fundado. Conta-lhe que é um pai lá, que é um pai, ele é amigo de muitos anos. Em 1994, a primeira eleição, na casa que dá nada, Alar Freire, na Portugal, ele firmou para defender aquilo. O Tchanino Vieira Tchigatite. Minha pai pega a Pérez e põe na caça e não caiu. O Tchanino Tchigatite na segunda volta. Ele arriscou na paredes de todo o caça. Alar Freire, na Portugal, o Aleluia que defende gente de 1994. Guerras, militares, guerras, guerras, barras, 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 que são essas, tudo. Vou falar do Paulino. Puntava Pedro Sousa Cordeiro com Paulo Sousa Cordeiro. O meu pai é engenheiro agrônico. Ele está metido na porta para tapar algo sacado. Ele é diretor do projeto holandês. Ele é engenheiro da divisão. então, portanto, balenta-se amigo do meu pai, lembra-se de Tito de baixo, armando o couro, pega-me na mão para levar o pai, meu pai pediu. Ele fala assim que amigo está tratando. Então ele pega o filho do pai, leva-se filho. Meu pai pediu. não, 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 não. Qual faz aquele menino? Qual faz aquele daquilo que está na escola? Acabou. Portanto, nunca está professando o balenta para me recusar porque é a tini que não vive no cinto. Ele é o Marcos. Não vive ele no cinto, ele não está tratando aqueles bem. Não vive no meio. Agora ainda está tendo a vontade de criticar balenta sem mexer. Critica balenta como é que mexer. Porque, amigo, o meu pai é freras, que está na frente, a gente está fergado, quebra mão, quebra pé. Eu vou contar gente que eu conheço, soube, quebra, quebra, se não está fergado. Ele está falando de freras. Entende? Entende? Portanto, a minha capa do batalha, a minha capa do batalha, é uma raça trabalhadora. que história? A gente vai falar com a balenta está na bolha, balenta está na bolha, balenta está na bolha, balenta está fácil, mas na questão de fácil para brincadeira. Uma raça trabalhadora, balenta está cuspindo a mão, e vai para a colmeira da guerra, na plena labor. A guerra está soltando, está tirando mel, e metendo dentro do tanque que caiu. O labor está chegando, está da força, está metendo sem mel que caiu. o que é que a gente aprende a viver, tem mel que caiu. O que é que a gente trabalha assim, é uma máquina, é uma raça trabalhadora. Quem pensa a sociedade, é que ela está furtando, mas ela está fazendo só para ver miste. E a raça trabalhadora está trabalhando normal, depois ela está trabalhando, ela está trabalhando, ela está trabalhando, ela está pagando, ela está colocando matando, sin custo, tudo, é normal. não é que o dinheiro. Ou até que ela está tirando um cara, e ela dá um coisa assim, e ela dá um bocado, ela faz uma folha de cabaço, e ela faz uma coisa. E como é que ela está funcionando, ela está trabalhando, é assim um raça trabalhador, não entendo? Agora como é que o Sissoko? Olha lá, Marcos está lá. Marcos está na lixa para contar mentira, agora ela não está na lixa para contar mentira. porque se irmã se tia, balenta que casal marco se vê, perfeitamente então portanto, quando se balenta drito, também sabe o que tem é uma raça trabalhadora, raça que tem que ser vaca, que só que uma gente trabalha com malandro, ela vai tomar vaca de gente ela tem vaca que é criativa ela tem esse litro, ele está na competição com fula você fala esse litro, fula é esse litro balenta que é que está bem e como vai ela afirmar kumbayala, kumbayala kumbayala afirma pasia tinia normal, a kitabu secavote se kumbayala sanifida babubu kanaditala anakuza na kikaula, paleocidu bubu kanaditala bubu kanaditala peleocidu nada boso umpasara po ontende o chantoni jeprende bubu inocentemente bubu está doente na mansoa é tirada e leva pobo em Gervasio a conta bocele a mim está vivendo aqui mundo a mim é mundo militar está vivendo dentro do mundo militar tudo militar balantas oficiais gosta de Gervasio silva lopes e caos não está vivendo dentro do mundo de balantas é gostando de mim tem a manhã gosto que a mãe gostando de mim tudo balantas gosta de Gervasio bubu na chute tirado da mansoa e levado para esse momento e tem um telefone na coisa de repente Kaspéra o telefone chama nesse momento que a gente se tomou para arrebentá-lo e foi humilhação kumbayala da ordem para soltá-lo mas a gente já cumpre ordem bubu soltado se kumbayala da história de vida bubu está ficando aqui na balanta está prendido a mim não conta bocele para você se eu colo em bala vou falar Gervasio silva lopes que eu conto a bocele kumbayala é um homem pobre e morre pobre está sentando esse carro e biste a camisola do Benfica e morra nesse kumbay palá se filhos lhebam se filho é filho de mim Gervasio silva lopes ela bate é ela se ela bate se eu colo aqui ponte Gervasio silva lopes eu vou ponte a gente de portua eu vou ponte para Tiago que é esse que é o irmão do seu pai de meu pai eu vou ponte se ele bateu em baste no trabalho ele bateu na casa na casa na casa na casa na casa e na casa ele fica para dormir que eu quinta se filho só um filho que pede ele bate que o segundo filho o Kumbayala a maqui eu vou ponte Gervasio silva lopes Kumbaya lá Marekambay Abate Levan Secau Fica triste na 2019 Fala pé Fala minuoyenambeya Fala nan kamiste nada Que se papé suma se papé Fala kamiste Mãe mora numa miséria Praticamente miséria Filha Kumbaya Tchomang E nabindi bafatório Tchomang Que não está tratando Tchomangom Que não está tratando Lisboa Drito Que se papé morante Ele se mora na causa Como diplomata Na casa de consulado Um maior beijo Nabindi bafatório Nabindi bafatório Caio 5 Quero dizer De 2019 Fica triste Fala pé Fala nan kamiste Abate falando Fala nan kamiste Fala nan kamiste Fala nan imágen De pegador Fala nan imágen Como ela honra a Balanta e vive numa coisa dessa? Como ela tem poder absoluto na mão de Balanta? E poder viver rico como aqui, Mestiba? Como ela é que é rico? Como ela está de vida? O as da papai de Anvala é soltado? Alguém que está aí na casa de 60 anos? Se irmão é soltado? Que está na casa de 60 anos? Dele a alian é soltado? Minha? Que existe na história de Guiné? Por não falar com uma minha está soltada? Homens, eles estão falando de soltados e torturados. Claro que não chega de homem, gente está torturado, gente está aqui de Árabe, 40 e tal. Gente que está na equidade. Se eu vou soltar eles sem tudo e acabar. E usa a expressão que está usando a palavra e sinta ao lado do mundinho. Como é que chama? Mulano. E usa a expressão que usa na campanha. Na campanha fala assim como é? E não é deles e fala eles que o povo está no minhada da Boscana. Não vai trabalhar em Cuba em Cuba da Boscana, que porco. E se eu vou sinta assim e fala como é? E não mostrava dentro desse lugar. E tem manias como eles que estão no golpe no estado. Sinta assim como um mulano. Ele está mostrando filmagem e tudo e assim. Então eu vou filmar de cadeira. Assim o que está falando? Então fala que se sota. Como ela está dividida e se amava lá. na cidade de Minger, se socou em balão na passeia, estou aqui na festa de um papel nulo que pega na mão e mostrava a balança e falasse que tinha substituto, para se socou na rio que é na cor de churro, se socou na balança e prendeu o cinturro na calabuça, na cinturro balança que tinha na calabuça, se socou na faça aquilo lá na tempura cumbaya lá, na tempura cumbaya lá, se socou na faça coisa assim, mano, aqui faça assim, normalmente se socou na balança assim, liderança balança que existia mais, se socou na balança assim, se socou na cinturro e levou os bachos que cana, papá falta de respeito, cumbaya lá também nunca é cana certa que falta de respeito, nunca cumbaya lá cana certa que falta de respeito, amigo Nuno, Nuno Gomes na bianca não falou, nunca tem nada contra Nuno, pelo contrário, não tem boas relações, tem alguém com o olhar, mas primeiro vai com a angostadeira, não acha que esse manha aqui também é normal, e assim é possível, mas se a minha qualidade, com a angostadira, ou seja, a gente tem um ahamira Nuno, não acha que esse manha aqui é um ahamira, eu digo como que a gente vem amanhã para contar com Nuno, e claro que lá vocês não passam em vídeo ou aparelhos na casa, qualquer alguém que tem autonomia ele faz isso, se a minha, se a minha, Gervais Silva Lopes, não acertou-se, não acertou-se, não acusou-se por aqui, e teve o menino como alvo para matar, não acertou-se para fingir-me para ser teatro na churra, domingos que acertou-se na churra acima a mim, domingos que acertou-se de teatro na churra acima a mim, se a mim e para dias, não acertou-se o que aconteceu, se a mim e dias para não tocar o bumbum para ser só cobalha, não fala-se a gente, para vir amanhã para vir falar-se, não fala-se a mim, para quem tem autonomia, se a mim, para a situação que é fácil, são os balantes soltados, se encontraram que são soltados, mas são os balantes normales, são as mulheres, as pessoas...como é chamada? Joana Cobre In pole, irmão de Cumbaya, que símbolo, um dos maiores mentores que ela tinha, foi soltado um milhão na segunda escada, se você sair e vir na Bahia, na Goza, que tinha balança na busca voto, na Maracala, na churro para fazer campanha, se você trabalhar para beber a honra, mamãe Nuno, se você trabalhar, calar para fazer campanha na churro, mamãe Nuno, sabe o que é Nuno, sabe o que é Nuno, nós temos muito cuidado para as coisas, domingo com a CTS, nunca domingo com a CTS, esse milhão em torno de CTS, eu prefiro ter a dignidade, porque para ver o que é, porque quem tem que tirar domingo de Dinépec para cuidar de esse mamãe foi CTS com o embalo, então, e um dos inimigos no morro de mamãe é domingo, e com o que é morro, que CTS tem que ir para fingir e falar, porque quem tem que cuidar de esse mamãe, se mamãe é domingo, quem tem que cuidar de ele domingo, se eu tirar domingos para que vivia na Dinépec, e minha samba matal, e com o que é o mamãe é domingos, eu morro que eu sou um amigo, domingo com a CTS, falta respeito, mpensa, se eu me, 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 se eu, se eu me, se eu, se eu me, se eu, 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 se eu assim, o que você sabe o que está fazendo? O que está fazendo? Ele disse ao irmão, enquanto você está na cor e vai, vai de pequena e vem cavar, vê-la duas vacas que estão aqui na cana e cavar, continua a meter eles na prisão, assim, vai lá, se você sabe o que não escreveu, vai, é terra, tem um filho, amanhã não vai fazer passeata, amanhã não vai fazer passeata, amanhã não vai escrever amanhã, amanhã não vai fazer passeata amanhã, se você sabe o que não escreveu assim na porta, vai, pode, portanto, não entendo como que é possível se a mim nunca falava, o que é que é que eu vou falar com vocês, nada, nada vai fazer passeata amanhã, nada vai subir em domingos, qualquer morro que o macaco se socorre em bala, se a mim e dirigente, perte a S que se socorre, dividir, isso é na qualidade de badias um cara acerta se socorro em bala não fazia teatro na cor de churro não caminava e toca bombolão para ele um cara acerta aquilo nunca fazer trocas de algumas migalhas de dinheiro mas por que que manda domingos por que acerta inteira sem a minha dignidade que é que manda a gente tem que acerta que é contém só domingos 4 será que isso é tão raro se socorro na cor de churro domingos 4 que se socorro na masacra todo que mora será que existe dignidade se socorro em bala na masacra balante na prisão e ditande ele assim no inferno tudo balante asasinha em marra e ditande assim na chong está fingiata como eu mostrei ele esse lugar normal está chegando assim na cor de churro de aqueles que tinha que substituir kumbaya lá eu vou permitir se socorro não fazia disparate negócio que tinha avalanta é triste para mim triste não sei saber não sei se não condenar mas para mim triste se a mim tem que acertar porque o kumbaya lá se está de vira é que tem que acertar é que tem que acertar aquela antena na minha certeza é que se luta como o kumbaya está de vira lá na chorna é que estou dormindo ninguém tem a força Quando a gente recebe cana, a gente recebe uma campanha eleitoral, mas a gente recebe uma campanha eleitoral. A gente recebe uma campanha eleitoral. É triste porque isso tem que ter muita dignidade que a gente tem para manter o domingo escoado a gente. A gente aceita falta o espírito de socorro embalo. E triste, porque é difícil. Eu estou dizendo que é uma desabafo, se a gente está falando de mim para a gente atacar, para a gente atacar. A gente entende como é que é uma desabafo. A gente aceita aquilo. Eu não sei o que é aquilo, e o Dimash? Eu não sei o que é isso. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. porque quer caminhos não é consegui o papel um dos de quem desculpou de que outros tudo não vai ser cancelado amanhã e cá pode vir a gente ter medo a gente pensa a gente calcula justamente pra aí ter a arranca isso é uma equilibrada a gente calcula, só que a gente pede a essência que arranca, que elas que aprendiram sem fazer nada, é levado eles que estão torturados mas antes que a gente pede a gente saia na rua ou seja, antes do domingo, esse domingo está tem maneira que está gritado política que está fazendo fora, tem que vir para ali, mas aquele domingo está vir está lá tudo, maneira, tudo, literatividade tudo está gritando, política que está fazendo fora domingo, covarde, está fora só que é um domingo não vai adiante domingo fica violento mas é covarde exatamente não é de covarde isso aqui, o homem que não tem se aquele lá tem covarde isso aí não é política de guinete diz não fica violento mas é covarde é covarde é o próprio pé e dava o pé dois domingos é triste é tudo só aquele domingo e tem triste isso aí é que você vai pensar se você vai pensar você vai pensar aqui o que você vai pensar é que você precisa mas se ele não for não pode substituir o filho mas você vai se fill pelo não se você vai pensar eu tenho coligação está correndo a roga atrás de mim é mal também que ela passa adiante tem mure porque que tem que pensar porque domingo castelo e papel domingo castelo e papel domingo tem tudo pecador se ele é pecador que tudo que se ele é pecador e tem tudo menos cobaliza e não vai ficar agressivo mas tá covarde nada recorreste porque se domingo covarde domingo tem que sair na política aqui né porque tem tipo de castigo mas não está tomando normal a minha palestra papai muito de embarcar no porto não sei mais do que a pola em cana busca tudo maneira de poder de papel bomba para não levantar aqui né o papo e cálculo o papo e cálculo suma que carinha papo e cálculo o bonan dino o domingo tirado tudo segurança que tem direito domingo bloqueado se salário os anos já mas o domingo você é grande na grita só que ele domingo na e fala para cá sai mar a marcha e fala o na peraquim se soltou de a pera de se soltou de a danhá lá primeiro deputado nação e sempre que tudo que te dá na polícia lá segundo e primeira secretária da Assembleia Nacional popular na maior ordem da polícia você ainda nascer partido, fazer política partidária, acompanhar coisas, como aqui está cozinhado e descozinhado. O cara não percebe nada, não está pensando, como ou o cidadão da Câmara, não percebe alguma coisa da política. Mas está enganado. Você está totalmente enganado. Na papia, enquanto guinense, enquanto militante europeu, enquanto dirigente, e que mesmo partido, percebe muito bem o que está fundo de cara, que é como hoje. Como é que algo aconteceu assim? O que é que tem que ser emocionado? Você está totalmente enganado. Não está bem devagar, não deixa bem que é emocionado. Não está bem devagar, não deixa bem que é emocionado. Um partido grande tem nenhuma reação desse. Vai devagar. E o único partido estruturado na Guiné, e o único partido, com a hora que eles vão governar, o Estado não funciona. Tudo órgão não funciona. Quatro órgãos de soberania não tem que estar com a minha irmã, para me demorar aqui, o fogão desse companheiro. O Estado não funciona, o governo não funciona, o Presidente da República, o Assembleia. Cara, aqui não funciona. E o único partido. Segura parada. Gente, se você quiser contratar, porque atenção, não tem que ser contratado ninguém, não tem que ser contratado ninguém. Não tem que ser contratado ninguém, não tem que ser contratado ninguém. Não tem que ser, mas é lá que é firma sempre. Caráter de homem diferente. E tem tipo de teatro, como a gente está fazendo, que é esse estudo. Segura parada na cara, não tem que ser contratado para fazer aquilo lá. Não. A volta é a gente, sabe? É, nem eu escutei essa hora, que eu tenho que ser contratado ninguém, que eu tenho que ser contratado ninguém, que eu tenho que ser contratado ninguém. A sua conversa foi correr. Correado, a nossa mãe para amanhã deu bom sorte. Bom bocas. Estou com contente. O que foi correr ontem? O que foi correr ontem? Porque, o amigo que foi, não fala assim, não conversa assim, falta outro espírito, que eu tenho uma pesante de outra. Amanhã, par amanhã, vou pegar, vou pungaz, vou rebentar a cabeça, vou ditandana chombu, vou suti que nunca tomou na minha vida. So, ela tem que estará permitindo certo suti. Quanto, Tama cidade, quando tem que ser, o pai, tinha que ser, tem que ser, Vicente Fernandes. Acontece a acrita de Vicente. O que explicou? Disseram-se a harmonia. O que explicou? O que explicou? Imagina, Vicente Fernandes, tem 60 de edita e 60 e porra. Ela se tirava assim, em um filme assim. De carros, de carros. De carros, de partidos. De carros. De carros. Sucário, que não é sucário. Alguém diria que não explicou. Alguém explicou. Um conto que não tem que pedir a ser. Que toma por ela, e diz que se a coisa tudo, a gente tem que morrer, tem que matar. E que não tem nenhum tipo de cultura que tem que fazer. Alguém explicou que o trompino é a parte. tudo que participa na tortura tem que ser matado e tem que ser fuzilado e tem que criar um esquadrão de mortos para fuzilar eles, para matar isso é normal, matar isso é uma coisa que a gente entra que até tem outra solução aquilo é que tem que ser facido aquilo é que não é facido tudo isso que participa na tortura tudo gente se vê, eles têm que fugir a guineira o regalo, gente que der chongou com a coronhada da arma, gente que vai ser tudo é por turno na lista, eles eram fuzilados, eles eram matados vende que fugiria Dr. Rui Landy é uma culpa assim eu não me acho que até não não sei se eu quero que você me mostre agora que eu sou de morrer, tudo muda é isso, é isso não é isso, não é isso é isso, é isso se você não disser na mão de uma pessoa pronto, você está aqui, se você está aqui tudo é igual, você nunca pode se você não quiser, você não pode você não pode, você não pode não, não, não pode não pode dizer que você não pode Assim, porque aqui para um partido, eu falo que é contra um tipo de tortura. Primeiro eu tenho que ter uma tortura, primeiro eu tenho que fazer um companheiro, eles vão só fazer isso e eles vão chegar lá e nos vão chegar lá. Quando eu falo, eles vão chegar lá, eles vão chegar lá. Como eu falo, eu falo que eu falo aqui, mas eu não sei se eu não me falo aqui. E não me falo aqui, eu falo aqui. A boca se unindo aqui não vai. Como é que você fala ali na sura? Claro que você vende aqui. Não vai. Você como não entende essa unha? A pera só me explicou. Tudo bem, ele está torturado. Ele serve para o mundo que eu peço. Sem membros. Você já está se mostrando. Tudo aparelho, estrado. Tudo gente se vive aqui. Não contou uma... Como é que o cara se vive aqui? Quando eu explico aqui, que é verdade. Eu não estou sentindo de ninguém. Eu não estou tomando uma... Sincero. Eu não estou surpreendendo, só de nós. Eu estou comitando uma coisa que eu estou... E triste. Vou matar você com disculpas. E triste. E triste. E triste. Como é que é que tem? Agora o outro outro. O outro 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 é. Eu vou lá para ir na cela. Uma outra outra aqui, outra. Que ela foi pensada? Ninguém gastou na cela. A presente é o outro. E acabou... Você não está com falta. Acabei contando com a... Esta vinha 5, 5. Uma hora que você se sinta assim, e você não sente assim, é bem. A volta pensada que é uma boa safra. Agora eu não estou gostando de te deixar o nome. Eu conto com um grupo de pessoas em Aláxiga. O rapazinho contou com um grupo de pessoas em Aláxiga. Eu pensei, eu falei, ai Deus, Alessi não vem para vir tirar ele. Eu percebi como é bom. Gente não vem, repartiu para vir entre eles. Afinal, aqui ela está na pina para vir lutado. Deutério, a mim está te chamando de nome. Eu vou falar assim como Laos, mantendo a tortura. Eu aqui, mantendo a tortura. Eu não tenho 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 a tortura, mas não conheço muito de tudo. Eu entendo você que é a cacabalha. É claro. Eu não tenho a tortura, mas não tem a tortura. Eu não tenho a tortura. Eu não tenho a tortura não tem nada. Eu não tenho a tortura não tem nada. Eu tenho a tortura que ele estava fazendo. Não tem ninguém que chegar em casa amanhã. Eu não tenho a tortura. Eu não tenho a tortura. eu tenho que dizer, porque, sinceramente, às vezes, eu não quero te ligar, porque, Gervasio, mas seu facial, você precisa de Más. Outra empresa, tudo tipo de limite. O pior é o resto, 小 patients se disseram ele só plano massacrer. Cenas eu taką, apoiar o iscrosure, não é brincadeira. O iscrosure está fazendo nada assim. Quando aquilo faze-me como se tivéssemos pois eu lhe lembro Saidistaữco e se tivéssemos nos. O iscrosure. eu ainda falo na cabalada de gerar de boa coisa uma ruga com o gelo um dano a milhão mas é impossível como tu olha nas coisas claro sim e que é possível E que é possível? O que é que não aconteceu? Porque esse que é normal. Mas como que você espera dele, eu tenho uma coisa aqui, sabe? Eu tenho nenhum problema sério. Eu tenho tudo, nada que não funciona nem a nossa. Dinheiro de droga. Ela sofreu dinheiro de droga de seu filho, ela sofreu de casa, quer morar de seu filho. Eu tenho um parado aqui, que ninguém quer apontar, nem a mim, nem a mim, a mim, a mim, a minha boca. Espera só. Não se passa nada. A bom, alguém só, o assalto do tribunal, tipo brincadeira. Se você for policia do tribunal, você for presidente, ou for um carroço qualquer, você for ir lá com André Lima, ou com a sua mãe, você for ir lá. Quando eu falo André Lima, eu vim aventar o processo lá, fazer cinco, cinco e fazer assim. Esperante a luz do dia. Não é tudo. Não é tudo. Ok, é tudo certo, como é o partido. Tudo certo. Não é o que ninguém pode falar como não, é esse e cá sim. E? Não tem de mamar um santo, ele é aqui que fala que todo o partido está no governo. Ele está soltado todo dia. Ele está soltado o partido com a cabeça de lista, que está lá como a cabeça de lista, que é puro lá, para ser mais deputado, não é de obter lá. Não tem de mamar. Ele está soltado o partido com a cabeça de lista, ele não vai falar nada. Ele não vai falar nada. Ele não vai falar assim também. Ele não vai falar assim, ele vai deixar assim tudo. Ele vai falar assim, o que ele vai falar? Laos. Hein? Laos. Resume só um minuto para falar um pouco mais ou alguém só vai sair. Entende, sai? Obrigado. Obrigado. O problema é com a tortura de todo dia. Eu tenho intenções de ódio que eu queria ouro que eu toque um membro de uma família. Canto Gintz ou o que eu toque, eu toque a sensibilidade. Outros Gintz estão presos, estão encarcerados, sim, mas sim, menos. Ok. Gerva, entra lá. Vamos, vamos, outro alguém. Alguém? Entra, 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 entra. Doutora, como é que não? Sim, sim, entra, mas eu posso dizer a quem está também ao lado, o Pepe, o Pepe primeiro. Tudo aqui. A nossa idosa, gasta, gasta outra vez. Não entrando, só um por um, isso a gente está... É o que eu falei, deixá-lo em der papel. Deixá-lo em der papel primeiro, depois não dá papel, porque eu não podia ficar, e deixá-lo em papel. Isso é que eu vou gostar. Não é que eu não... Ah, é? Não pensava, não, só nós três. Ok. Em relação... Em relação à... A situação de... De... E... E a questão de... De cobertura... Não compreendi o momento de recuo. Não compreendi o momento de recuo, ora que não tenho alguma dificuldade de compreender alguns cenários que não escaparam. Ainda ontem, na canal Oblum, a mim falou o seguinte. Ora que houve um presidente da República, o Maurício Socombalo, na fala principal líder de uma DMG-15, que ele dividiu na metade, que humilha, que retira competência, não o Supremo Tribunal de Justiça, sem legalidade, e que a nossa turma não firma ao lado desse líder, que seria o Brema Câmara, onde aquele próprio Maurício Socombalo está a falar assim, dia que me miste, acabou de metida no metade, mas dia que me miste, o Brema Câmara não fica nem alado. Como é que... A minha pergunta, como é que militantes de uma DMG-15 de Brema Câmara, ou como é que simpatizantes de uma DMG-15 de Brema Câmara, como é que está a sentir? Como é que é que pode atuar em termos de posicionamento num quadro, num daquilo ouve como ser líder a qualquer momento e poder ficar ao lado do presidente do Maurício Socombalo? Como é que é que pode? Se tem dúvidas dentro do próprio DMG-15, imagine essa mensagem para fora de DMG-15, inclusive na aliança, que faça parte. E que é compreensível é uma DMG-15-2 ilegal, que criado, nem a ponto de vista e uma e uma ilegalidade total, e uma humilhação total, me pensa como, mesmo que Brema Câmara, um dia, mistifas e pazes que uma socombalou, esgota todo o campo de dignidade humana num homem. Um, a partir do momento que cria e quebra-lhe que Brema Câmara sai do cenário e pensa como ele tem problema pessoal. Ele que me falou ontem no canal no Blum, Brema Câmara pode ter problema pessoal, mas ele tem experiências na própria Guiné-Bissau que mais tem problema pessoal do que o próprio Brema Câmara. Primeiro, é que tem condições econômicas para bem no melhor hospital da Europa. Segundo, é que tem melhores condições de dinheiro para cumprir a Rússia, porque a Rússia está na 30 Franco-CFA. E ontem me falou, depois até me pedi compreensão de ala de militantes de Madem G15, que se batizaram de Madem G15 para interpretar na melhor maneira possível. Nonde é que eu falo com uma sebrema Câmara que foi o primeiro responsável, primeiro, porque ele que já amava, pronto, ok? Primeiro responsável de TIC se socorreram. E vão para pegar o Nuno na Biam, e vão para pegar o Nambéia, e vão para pegar Nantes para poder setar uma se socorreram na terra. Inclusive, é próprio uma se socorreram que já planejou um golpe de Estado na antiga na Jumaf, na altura. E para ver aquilo que ele poderia entrar no país. quem vai pedir para o próprio Marcio Sokambalo entrar na peste, e foi Braima Câmara. Até nem momento, quem que primeira pessoa que pode ajudar o povo de Guiné-Bissau a combater é potencial de ditadura. E Braima Câmara? Conta gente de 15, militantes que simpatizantes, quem que deve estar na linha da frente para lutar é situação de ditadura, de espancamentos, de violações dos direitos humanos constantes. liberdades de expressão. E o próprio Barama Câmara quer admitir bem para mim morrer na minha terra, porque sim, Ticumá, e foi desafiado para o próprio Socombalo. Ou seja, fruto dele, fruto dele, e foi faltado na lealdade e na confiança. E no projeto que eles é tenebá, que nunca não quero perceber qualquer projeto que eles é tenebá ao fundo. Ou seja, a primeira pessoa que está na linha de frente para combater o Marci Socombalo, para não poder ser tal que, perdão, que tipo de povo guineense, eu tinha falado com o Marci Socombalo, a amiga que disse o Marci Socombalo, ele brava para a Câmara e sinta e pega no microfone e papel perante e tudo e fala boa perdão. Ele caminhou sempre para falar para a Câmara humildemente para falar. A nós, quando nós falamos com o Marci não pedimos perdão, não tem que pedir perdão, ou seja, não tem que não só pedir perdão, mas fazer de tudo quando nós remediamos o erro. E quando nós remediamos não erro e buscar caminhos que aliados com o TN para não combater, para não corrigir, para não confortar o povo. E esse caminho aonde, na canal O Blum, me fala como ainda falta. Para a Câmara poder ter problemas pessoais, que se mamãe, que se mamãe, que se mamãe, não tenta combater, na luta, para vir a de mais novos ainda do que mamãe, e se mamãe, que se não luta para ser filho para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, naquele hospital firmamentes, e se me canto gente que não luta para gente que tenha 30 anos, 20 anos, uma mamãe, ainda que chega a 70, 80, eu estou falando como mamãe, e uma mamãe, e ele tem condições financeiras para lutar com esse mamãe, condições financeiras. O problema pessoal de Brema Câmara não compreendeu, não se está com ela, mas que está justificado, é dano para tudo uma dignidade, ou seja, muitas vezes a mim está falando que tem problema pessoal, mas problema plural, ou seja, problema de manga de dintes, e que pode ser o maior ou mais forte do que o problema pessoal, para mim, de que? O que pode ser de egoísta a ponto de achar que o problema é o problema pessoal, e mais importante é que dificuldades de toda uma nação, e esse caminho para Brema Câmara perceber, e outra coisa, Brema Câmara pode lutar com o povo guineza a nível de Moçambique, como é que não luta com o Moçambique? E que está fora constantemente que não incentiva esse povo. Até o Brema Câmara pensa como é, está graças a Deus a Deus de Saúde consciente que se boca que se ture e tene framenta que cedo redes sociais. Se está realmente com vontade de juda guinezas, juda nem luta e mostra de como de facto e que tem uma segunda agenda e que tem uma segunda agenda a tempo de faci luta através de redes sociais ou não? E uma pergunta, atenção, para militantes de Madem G15 que simpatizados de Madem G15 bem compreendem porque a nós não dão a cara para o Brema Câmara a partir do momento que é dividir-se partido não fica solidário com o Brema Câmara não fica solidário com o Brema Câmara eu te pedi povo de Guiné Bissau perdão porque não tem de Comar e estava na faci de forma genuína e de forma verdadeira e honesta a tua pé mostrando como é e era genuíno e honesto e tem que continuar a luta de forma firme mesmo que seja e que tem um problema pessoal de Brema Câmara que nenhum guinense está enfrentando em momento e que tem inclusive a mim e que tem voltado a me afastar as redes sociais porque também estão enfrentando um problema pessoal grave mas no entanto que não amém que é humilhado é soltado e foi mais forte do que o meu próprio problema pessoal o meu egoísmo de ficar com o meu duro pessoal e mais importante do que duro pessoal de tudo na ação guineense então falar de egoísmo a partir do momento que compunha duro pessoal mais importante de que duro duro de guineenses e porque é egoísta enquanto pessoa então a única coisa que me falou Gervais eu compreendi é momento de recuo de Pai Terra e militante de Pai IGC a amiga militante de Pai IGC está à vontade para falou ela não falou ela na três pontos me compreendi na três pontos para ver de que a partir do momento que eu tenho um brema camarada que foi alguém que disse próprio fora de combate o Baco e uma pessoa de segunda linha não obstante Fidelis com todo respeito e estar a fazer o que que pude uma élica líder primário de uma DMG 15 na Sintem recuado ela sente com menos força mas Fidelis não fazia o que podia Nadal parabéns para Bia do Coman e foi um homem suficiente para assumir é grande dificuldade porque todo homem que está assumir um momento muito difícil para já Fidelis Fobres me dá-lhe toda força todo o sucesso à frente de DMG 15 provisório mas e que não compreendi é momento esse ponto número um ponto número dois um bacilo já que está saindo do reunião onde fala como esgotar todo record em termos de audiência onde o Marcioso Combalo está convocando sem ordem de trabalho naquele país do mundo que alguém está convocando líderes de partidários como o tem ouve voz ou escuta voz ou que ordem de trabalho bom mas ele já está a sair como esgotar mais de 10 minutos porque ele está só 10 minutos a cada partido ora com líder partidário que falaram com uma experiente de política que falaram com um bom político e não esgota tempo mais de duas horas porque ele está só 10 minutos ora com líder partidário de vida e bem para opinião pública e bem falar com uma não esgotar mais de duas horas de tempo o também perguntou então tal que mensagem que pude passar ora que vem começando a falar com não no papel de mim no papel dele no papel desse no papel de esse no papel de minha infância no papel de minha família no papel desse não um minuto é papel de guinebissão não um minuto é papel de guinebissão não um minuto é papel de eleição de guinebissão miste fala boa factos ele está contra a b c está facto a ministra não apresenta factos ele está no papel de figuras de pessoas está no papel como como não pode levar a ser a ditadura desse socorro a espancamento desse socorro quando não tem um líder que não vem falar e dá 10 minutos mas a nós nos gota de forma orgulhoso nos gota recorda audiência não faz duas horas e tal depois eu também para um tal qualquer teor do assunto então fala bosta no papel dela e no papel de mim no papel de minha mãe de minha rato de minha gato de minha vizinho de minha infância de meus filhos de meus sobrinhos e depois daqui cinco minutos sobra no papel do país no papel de dificuldade no papel de eleições é que o papel de dificuldade de cada guineense não é que o papel de legalidade e de CNE não é que o papel de legalidade e supremo tribunal não é que o papel de falta de investimento no país de 15 anos não é que o papel de problemas de estudantes não é que o papel de problema de saúde não mas nos gota recorde de audiência de tempo que o presidente o Marci Socomba a lota da quinta de 10 minutos não fosse duas horas e tal é que foi de um político falado com uma experiente um dos melhores políticos de ambição vim falar povo guineense é que o papel de falta de luz falta de infraestruturas falta de água é que o papel de 30 mil de arroz é que o papel de fome é que o papel de nada nem de droga nem de nada é esgota duas horas de tempo na papel de futilidades guineenses duas horas de tempo melhor político guineense bacilo já vangloria 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 como é esgota recorde de tempo misto palabós com uma bacilo já faz parte da aliança de luta contra a ditadura e tem que ter noção de coerência realidade com o momento que nós estamos e tem que fazer povo guineense cibicumar e que tudo gente que está pensando básico e tem gente também que está pensando acima dela é que o fascínio a nós todos de otários não está comprometido para lutar anulado contra a ditadura é que a goza com o cara tem sido sério o que é que a mim este fala na terceira e no último ponto consequência seriedade honestidade lealdade muito importante agora quando nós fazemos um pacto de convergência política para lutar contra qualquer coisa ou seja lealdade confiança honestidade intelectual mas acima de tudo comportementamento de que é que nós está nela na luta que nós está nela e na forma como a que nós passa a mensagem para a opinião pública mensagem para o Baciru e para Fichar mensagem para Nabiã na mensagem onde estamos para o Baciru na mensagem Nabiã para desejar condolências e assentimentos para ver a perda do Mame e uma perda maior de um dos maiores perdas que eu não podia ter entre Mame e que filhos e um dos perdas diretos e a partir do momento não 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 mas também Nuno Nabiã está na mesma ordem de pensamento de que em papel de Bremacamará que o próprio Baciru Engajamento seriedade lealdade não luta não política e foi também e foi um dos principais pessoas que firmam a própria uma associação com bala Misti fala é líderes partidários do Coman se o Marci Socombalo conseguisse maior objetivo que ser o perpetuo no poder dobra-se o mandato para mais cinco anos eles é nascer os principais prejudicados naquele país e cá na poupa nenhum deslíder porque ele é um estratégia político nem momento está na recua está na fala com Misti Bremacamará não fica nenhalado e está ficando falando com uma e está falando Baciru já minha menina minha colega nós e colegas nós e que ir leva não 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 se o tem o які e tem confrontamento na rua de certeza que o maior prejudicado é nascer o PA E Arranca PRGC. E cá à toa que o próprio depois o PRGC não tem na PRS, que se é de Fernando Dias. Fernando Dias, e muito jovem, percebi como há, e herda de Nambeia, um legado muito difícil de Fernando Dias que eu podia esquecer como ele, segundo órgão de ANP. E como segundo órgão de ANP, ele foi ilegalmente, ilegalmente, abusivamente tirado de poder. Na que órgão? Se o Fernando Dias que a percebesse, que a percebe como a legalidade, respeito para a Constituição é importante, então o Fernando Dias enquanto jovem, que ainda percebe mais nada para diante. Fernando Dias tem que perceber como há. E tem que ser do, ora que eu falo como aliança, ora que eu falo numa luta contra a violência, contra o povo, contra, e que abaixo da Fernando Dias, bem visita a ANA. E isso lhe dizer com a ANA. mais do que lutar ao lado de Joana, Fernando Dias tem que lutar contra a ditadura, a favor da Constituição, a favor da democracia, a favor do povo de Guiné-Bissau. com esse tipo de agressões físicas a algumas pessoas. E foi seletivo. A agressão foi seletivo. E como foi seletivo, e normal, para nós próprios, não compreendem, para ver de que foi seletivo. E para ver de que foi seletivo, que próprio que é a PAI-TER arranca, não PAGC, PAI-TER arranca, bem fala, não, não é momento, a nós não precisar de perceber o que é que não passa. Algum curso não escapar. Se a mim não escapar, se a mim não escapar, a mim que é militante, nenhum partido na Guiné-Bissau, imagina, diz-se que faça parte de que aliança. Se cai não escapar a eles, a mim próprio, não falei isso com a não escapar, alguma coisa. Vou parar, vou pensar, uma aliança forte, gente, aliás, que tem a segunda agenda com eles. Essa que é a mensagem que me se passa. Por mais que é difícil, gente se fala com a não e que é cobertiça a dia, passeata ou manifestação. E que é cobertiça. E sinal de inteligência do Coman, a agenda política de uma aliança de luta contra a ditadura está na falha porque alguma coisa está na falha na Guiné-Bissau. E muitas vezes de um recuo atrás e que é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, e sinal de inteligência para não se ver se a Conona passa à frente como a Conona dá. E é só que era a minha contribuição. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Muito obrigado, Rússia. Eu vou retirar. Eu vou retirar. Eu vou retirar. Agora passa a palavra para a Rússia, para o policial. Mantenha, Similio, Mantenha. Gerardo, até quem se encontra na linha? Eu não vi o direito, eu não vi mais o embocado fazer. Eu acho que vale a pena o Gervásio para cancelar a marcha, para ver o quê? Eu acho que vale a pena o Gervásio para cancelar a marcha. Para tal dia, não sei como eles estão preparados para a guerra, porque eles estão preparados para a guerra. Eu acho que vale a pena o Gervásio para cancelar a marcha, para cancelar a marcha, para cancelar a marcha, para cancelar a marcha, para cancelar a marcha. Eu acho que não sei como eles estão na frente de uma guerra. Na frente de uma guerra. Eles nunca têm arma. Eles nunca têm arma. Eles dizem que estão enfrentando, têm arma. Então, eles não têm que usar a inteligência de que não põe gente na rua para ser vítima. Não vale a pena. Porque se não a gente sai na rua, se a gente é militante de pés, ou se a gente é prendido para onde, a gente tem que sair na rua para fazer estrago no correbeiro que está nela. Mas é ficar de silêncio. É ficar de silêncio. É tipo, até a gente chegar na mão de dirigentes. O cara fala, domingo está para ali, domingo está para ali, domingo ir de brindão, povo próprio em si. Domingo está na hora que fala aqui, ninguém está odiado. Ninguém está odiado. Não, não, não. Não, 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 não fica triste com essa situação. A nossa que está para ali, som a boi próprio, todo dia, você está na direto, você está na família, você está desgastado da situação. A gente que está lá na China, eu entendi como a nossa que está ali, não vira, que está empenhado na situação. Tanto risco de que passa aqui, tanto gente que é lá, tá com a boca. na casa o abelha de quem disse que sabe pisau mano e como a gente fica tendo uma boa vida ali para nós estar tranquilo para bem no país nunca me se pire no país nunca no eu no país não funciona somente aqui não funcionou assim dito é recrutado sem regra ah não é de polícia que recrutado já é que eu tomo farra de a 5 anos é que você vai jurar na bandeira ontoria gente é que não é possível forma e não é recrutar gente cada dia que só na mancha o senhor espanto com uma imagem de bobaque polícia não é na bobaque nunca desde que estou jogou ou desde bobaque nunca tem que efetivo somente na bobaque mas a guerra para mim é que tem o povo somente que tem o povo mas guerra que é mistério uma guerra agora quando a guerra cai em outra pera se não vai pegar armas uma boa ou não mostrar o outro quem que mais pode fugir o outro e a maneira não comprar arma para não entrar na mata ou não guerrear com o outro lhe solução que está ali solução que está um marocano respeitar ninguém um marocano respeitar nem tipo de lei do nosso país se quer respeitar ontem eu quero respeitar desde o início e o marocano respeitar o marocano reconcilia que nem um filho de dinheiro de saúde não disse a coisa ele não quer reconciliação tem que ser no hora que ele é só facido e criar uma comissão dentro do parlamento de reconciliação a partir daí não está dormindo como é que reconciliação não é fácil agora a gente se procura na fala não reconcilia que ele é que tem a cultura é que tem o sentimento é que tem o espírito de maldade como é que reconcilia que tem a gente porque tem o Supremo Tribunal porque tem o ministro do interior porque tem eles tudo o que tem na mão porque tem a assembleia eles tudo o que tem é que não vai reconciliar quem 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 pode isso não vai reconciliar quem que não vai reconciliar quem que não vai reconciliar quem que é que está na área de inteira eles eles que tem que estar na área de inteira eles que tem 16 não é só isso você está falando em casa não é só isso não é só isso se o Mulir morreu para onde ele vai para o março e manda gente para falar a montanha de Mulir se ele não tem o papel de Sulemane ele manda a volta para o bairro o presidente de facção ele vai ter vindo de outro fulano desculpando mas ele não perdeu fulano docentes ele não lembrava na maré ele escala na palácio outro dia ele não consegue sair na rua se ele não sai na rua com o trago de Fernando ele não fala que ele não sai mas ele não consegue fazer não é contra fulano eu não tenho três irmãs fulano eu não parei com fulano não é nada com fulano mas ele tem hora contra outro bardado porque ele não não perdeu o limite não pode ter nenhum tipo de dirigente não pode gastar essa juventura e não mata para os donos sofrerem de forma que ele não é humilhado filhos dos antigos combatentes não é humilhado antigos combatentes não é humilhado mas ele não tem ele não tem ele é um dos indícios ele não tem um dos pecadores que tem que ter toda a confiança que ele não faz não tem punta também não líderes políticos nossos indivíduos tem que ter militares eles têm elesuis eles são eles gestionários 옴 e pensam eles não têm eles 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 que não façam a Guiné-Bissau. Agora não aponta líderes políticos que estão lá, vou apontar dentro de serem o que é que eles não fazem a Guiné-Bissau. Porque nunca aponta violenta, que estão lá, estão lá para baixo. Ou estão lá para quê? Estão lá para proteger o Março de Sogó. Já chega. Nunca pode continuar a viver assim na Guiné-Bissau. Botei um passeio. Nunca pode continuar a viver assim. Não, não cumpra arma, cara. Quem cumpra essa arma não entra no mato. Não cumpra, cara, quem cumpra essa arma não entra no mato. Único, solução. Nós estamos, nós não morreram em uma Guiné-Bissau. Cara, quem vai naquilo vai na... Eu não deixo o Humaro ficar na terra, ele só. Muita é palhaçada, mas também corre, toca churro, mas também vai na baile, eu não goza com o povo. Eu não goza com o povo. Eu não vingar com o povo. Quem morrer no hospital é ter oxigênio. Eu não lançar dinheiro de gás. Quem morrer no hospital é ter x*** de gás que passa em prazo. Desde 2020. Quem morrer no hospital é ter x*** de gás que passa prazo. Quem é dança de gás saúde que tem para não pipaçou, é cara alimentar direito. Não, o povo não com Cycle, é um aumica com o seu. O povo não está com o seu. Ele se senta, eu não quero saber o que ele está sendo um oficial ilícito na Guiné-Bissau. Cádia. 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 O meu avô-beado. Em todo tipo de Olimpíada no 7 de junho. Em todo tipo de chinelo chachá. Como eu estou falando? Chinelo chachá. Eu estou sentindo. Eu não me olhei. Eu vou humilhar filhos e os seguintes. Eu vou humilhar babubo. Eu vou ter tudo para sutar. Até o ano no 7 de junho. Eu vou sutar. no sudano todo grande na saia, com uma arma com uma boa homem, uma arma com uma boa grande chefe militar, não tem que violar tudo tipo de lei do nosso país, tudo tipo de lei do nosso país a gente viola, não tem que estar lá, nem na sala da Assembleia, não tem independência, a Assembleia que eu faço um dia antes que ele cancelou, para não proclamar a independência, se tem a Assembleia, não tem país, nem tem momento porque ele никаких, nem tem a Assembleia, sabe a Assembleia é assaltada, não tem que estar lá, ninguém quer comer que a tropa sassalta, a Supremo Tribunal, não tem que estar lá, o Suprebra senhore que ele vai que,"rem concorde", não tem que ir livre Paulo 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 Pauloатель Não fazemos uma situação. Não definir. Se eu não fazer tudo o tipo de coisa, nesse momento, eu vou continuar a definir um exidente como chefe de Estado maior. É como a gente pode falar que é tudo militar que pode ser o chefe de Estado maior. Eu vou tentar ter competência de ser o chefe de Estado maior. Não tem que militares de ilícita, mas não tem que militares de Estado maior. Eu vou milhar tudo, tudo, mas tudo. Espera aí, senhor, irmão, para falar, porque esta dor é raiva. Está à vontade, está à vontade. É a lei de Penelha de Gervais. É raiva minha, é a melhor. E melhor o papel. Sinceramente, pecadores ingratos, pecadores judados, pecadores judados, pecadores tirados, todo tipo de coisa. A população é uma mulher pecadora. A população é uma mulher pecadora. O companheiro. Uma mulher. Um bandido. Se socorre um bandido. Se socorre um aventureiro. Se socorre um caça. Não tem nem ética de tirar para mandar um caça próprio. Se caça. E que tem ética para isso. Para mandar uma nação. Para cober tudo, está cober mal. Para cober não papias mal. Cober tudo, gente mal. Quando eu pego as mulheres grandes, as mulheres grandes para pagar a sotação. Pegar homens, gente. O que é que tem gente que tem filhos? Que tem filhos? Pecadores de família. Não tem filhos de família. Eu pego aqui no 17 de outubro. Canto gente que está aqui no Ministério do Interior. Conte-se morre lá. Eu sou contento de ir na parte a sotação aqui. Eu vou próprio. Eu vou estar contra aqui. Eu sou contento de ir na sotação aqui no Ministério do Interior. Eu sou contento de ir na sotação aqui no Ministério do Interior. Eu sou contento de ir na sotação aqui no Ministério do Interior. Eu sou contento de ir na sotação aqui no Ministério do Interior. Não, vou desculpar, vou desculpar, estou muito nervoso, mas não pedi boa paciência, não pedi boa paciência, mas não é aquilo que não falei na barragem, a nossa turma militar é de PS, que não deixa quartela de PS, que o menino não sinta negros sinta. Assim que o mar já está fazendo. Margem espontânea. Diga o que vocês querem fazer, não larguei, vou sair na turcau, o que vão fazer? Vou fazer. O que tem no país? O que tem no país? O que tem no país? Não tem que enfrentar aqui com o Nau-Puriqueta. O que tem no país? O que é que vou me segurar para não fazer? Vou falar para o Domingos, vai para frente. Domingos, vai para frente, onde é que o tribunal que tem negros? Quem que o fogueira, ele mata, quem que não vai queixar negros? Não é que não vai fazer outra coisa. Mas o povo tem que enfrentar mais do que ninguém. Agora, vou não falar só como o Domingos, logo o Domingo vai e fala, vou não vai, vou acertar vai. Espera, deixa, deixa, não fica ali. Obrigado para a vossa companhia anterior. O Domingo vai e fala, não vai, 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 não vai. Obrigado. Muito bem, muito. Ninguém quer não morrer, não era, para pegar o Rota era que não matou ninguém. Não é tudo engano. Mano, Mano, Gervasso, boa noite. Ora vai. Ora vai. Jorge Gomes, Jorge Gomes, hoje vou ver que você ganha, não sei. Como eu gostar. Mas pronto, amanhã é dia. Não é uma alegonha, está muito bem, não. Amanhã, amanhã é dia, Domingo, não tem nada mais um dia de descanso. Deveu a verga mole? Dia deveu a verga mole? Não, amanhã é domingo, amanhã é dia de verga mole. Amanhã é dia, outro dia de descanso. Amanhã é dia de descanso. Descanso, dia domingo. Nada de fazer, até o trabalho de descanso. Ah, domingo, amanhã é domingo, domingo, amanhã é domingo, sim, dia de descanso. Muito tarde. Porque a hora dela, não sei a hora depois da minha vida. Gervasso, não tem nada mais fazer, e contato. A nós, a microboa, pelo menos, não tem, já há 10 anos, não tenho papel, não tenho papel em privado. E essas coisas, não é hoje. A mim, pelo menos, a gente que está seguindo, e a nós não anunciar, vai já há 10 anos atrás. Não anunciar claramente a situação que nós vivemos hoje. A gente que está seguindo, porque a mim, pronto, não está fazendo direto, tem um momento, não para, manda escrever. e a situação, não descrever, vai já há 10 anos atrás. Para contar a Guiné-Ansa, de que que não é bem. E a gente não chegar em um ponto, sem retorno. É triste. Vou falar a Guiné-Ansa, não seja em um ponto, sem retorno. atrás. Porque na Guiné-Ansa passa tudo, e mais de alguma coisa, que eu penso, para não, é isso que eu penso. Gosto e torna, e normalizado, e torna normal. Normal, quer dizer, o que eu penso, nunca, o que eu penso, nunca pensa, é isso que eu posso fazer. Na Guiné-Ansa, é normal, é normal. de 98, as coisas que eu passo a dia, na Guiné-Ansa, epa, por dia espera, uma outra coisa que eu faço. Eu não tive nenhuma situação, Gervásio. E dentro, tem sido nenhuma situação. Aos, vai ter a arrancar, pega você, se, eu não sei o que, eu não sei simpatizante, não tenho cartão, não tenho nada, não está a apoio desse pé. Aos, tem coligação de brincadeira, coligação de engana a outro, coligação de mentira, coligação de que barra de catéria. Que a dor da punta, homem guineense, não tinha nem fase, foi bem? Por que mandou homem guineense perder que ter respeito, que fama de homem guineense, homem valente, homem de tritana caráter, homem de é coligação, não se coligação de mentira. Essa coligação, mentira mais grande é coligação. Gervásio, não disculpamos, não pode ter ideia de frente, mentira. Como é que não vai coligar que brema camara? Como é que não vai coligar que badé? Como é que não vai coligar que nono na vinha? Como é que não vai coligar que bastilha que gente estuda? É gente que está pensando, é que está pensando igual que aos, a ontem e amanhã. Nunca é que não pensa igual. Portanto, é que a gente de coligar que ela. Não, não, não tenho que coligar objetivo de bater uma receita com bala. Tudo que é valido. Tudo que é valido. Uma coligar que Baciru já tomou vídeos passados de Baciru tomou vídeo de Baciru 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 Nunca. Mano Jorge, dê-me só um minuto só para me discorrer com um bocadinho. A nossa não está compreendendo boa coisa, mas na política eu tenho uma perspectiva. No Capuri pensa, por exemplo, de Erro no passado, que a gente própria que o comitê era no passado não vem mais, eu falo, eu me pedi desculpa a pouco. Nós abrimos uma nova etapa, no Capuri continua a pinta que gente que pinta era no passado. Se não está na política, não está na falhinha de uma estratégia de guerra. Esse é o meu sentimento, o meu. Não é para assim, tomar uma porta para o futuro que a gente não respeita. Mas a mim, pelo menos, o meu ponto de vista é que não é bobo e coisas que repetem. É triste, mas repetem. No passado, o PSG ganha a eleição, eu convida a PRS e depois e traído. Outra vez, eu volta a ganhar a eleição e convida a PRS e volta e traído. Quer dizer, ali, história é repetida, manga de piante, de maneira que não tem que tomar lição, não tem que ter um ponto que é guerra ou é luta tem que fazer só para gente que tem seriedade, homens que tem seriedade, como é que é Mário, não tem exemplo, um bocado, nada é só exemplo, um bocado. independentemente, caro mas, é grupo Fernando Dias, para Nuno Navián, para Brema Câmara, esses, vocês, esse cagrônio tem que ter mediante quem? Claramente, Gervas. Não, não contou, não contou, não contou, Gervas, não contou claramente, O Maurício está contando Claro, porque ele realmente Nunca engana Desde o princípio, já o primeiro-ministro Conta, calque-se Como é que ele leva E conta-se coisas, claro O Maurício está falando Homem é papel, não? Homem é papel Claro, o Brama é camarada, é de mim Não, pronto, é de mim É de instrução, é de mim E claro Não, não, papai Que filosofia é só o Atáuz Para poder pular Para não ficar contra aqui, gente Mas não precisa ser soltado A menos de 12 anos, aonde? Gente, soltado Qual elemento de grupos que tocaram? Descarte, Nilson É que está a fim de luta, Gervásio Porque gente não contou no fundo É gatos No fundo Se o problema é dinheiro O problema é grupo Descarte, colheira Se o problema é da Guiné-Bissau Esses nunca pensam na Guiné-Bissau Nunca Não é um exemplo Eu tenho Nuna Bien Nuna Bien, anos 90 Jovegas, anos 90 O que é que tem? Nada é que tem Aos milionários Não é que segue dinheiro É furta dinheiro do Estado O assunto é dinheiro do Estado, claramente Esses nunca pensam na Guiné-Bissau Portanto, e que a gente se junta aqui Essa é a minha opinião A mim também tenho a minha opinião Como guineense Não, mas eu espero que você... Por que a gente se aclılou COVA-RA A gente tem uma volta falha no futuro, Gervas. É uma coligação que ainda tem, porque não tem uma coligação que tem a gente que está afim para a luta. Isso é interessante. É difícil. Portanto, a minha ponto de vista, o DSP tem que seguir nessa linha, porque o povo está com o DSP. O povo está com o grupo de gente. Não. O Nato ligou para fazer o que? Para fazer marcha. Ou recebe marcha e eles ficam na parte da frente. Cada grupo tem que soltar. E soltar só tem que ir para a Eterranca, que diz crítico, sobretudo, Minjerna, que é que soltar. Onde é Babacirujá? Onde é outros grupos alinhados à Brema? Não tem que ir para a Câmara, nem os longa parte. E se a parte, é ganha tocar. É ganha tocar. Por que fazer parte? E diz que fazer parte. Portanto, não tem que se entrar em luta para a Eterranca, o DSP tem que falar. Bom, na luta, não tem que ser clientes que, pronto, consegue ela passar. Ou tem a Guinello, o Regala. Ou tem grupos de gente que se torna em momentos mais difíceis. Na luta contra, é grupo de gente que coliga aquela alça. Portanto, esse é o meu ponto de vista. E é coligação... Não, 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 não. Até que... Dentro de pouco tempo, não vem falando, não, não tem euroção. Assim, hoje, eleição fazida. É coligação para o governo. Para o governo. Não tem sentido. A democracia é 50 mais um. Não tem 52 deputados, 54 deputados. Não vão mandar folgadamente. Nunca tem que ir para pedir ninguém favor. Qualquer que bem passa? Governo batido. E que diz tudo da volta e vai firmar no outro lado. Mas não dá papel limpo, é claro. Não dá papel limpo. 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 Na política. Não precisa de gente... ... ... ... ... ... ... ... mesmo que o sábado só, mas ainda que gente se convicta, diz que tem a verdade, homens honestos, é grupo gente com homens honestos, é mostrar o dinheiro na Guiné, é se se come honesto, a outra Guiné-Bissau está maneguistá, para ver de grupos gente, para ver de grupos gente, é dada oportunidade, algum ser tem ministro, é que é capaz de fazer nada, para que ter? É que é capaz, ou se salta, se interna lá, não tem que fazer, não tem que fazer aquilo, é só para ser interesse, só para ser interesse, portanto, a mim, a mim contra a coligação, contra, mas contra mesmo, cada que vê os que se viram, não sei lá, a boa luta de uma maneira, a mim não luta de nenhuma maneira, objetivo e único, e ponto, e ponto. Ok, irmão, só a hora vai já, não deixou, esse é o meu ponto. Muito obrigado, muito obrigado, não vou ser muito disposto, só vou sair, mas só ontem você, só vou falar uma coisa, a nós, um, qualquer coisa que acontece no mundo, vai ter sucesso, e sempre tem que ser a base da união, e a nós não temos que unir com eles, e que existem coligações, e tem três coligações que existem, a nós não temos que ter de nós, eles já têm eles, eles já têm eles, mas, eles vão fazer frente único, não compreendem, não compreendem tudo, mas, não adicionam para a gente. Só apoia a Nuno, para almoçar, ou está assim, como pronto? É um sinal que, de como a, é turnada... Não, não, não é plano, se jogou, que estava assim, que não é se jogou, não, se jogou, está passando, que imagem, para tudo dizer, dentro de um mês, um ano, depois, não voltava para a pia, tudo nada é nada. A mim, pronto, essas coisas que não é repetir, porque, é gente, se que a gente tem ali, é de mostrar de alguma, seu objetivo e outro, seu objetivo, que a Guiné-Bissau, seu objetivo, sua família, sua vida. o único que a Guiné-Bissau, é... Olha lá. Depois, não vou para a pena privada, não ligo, não vou para a pena privada. Esse é o meu ponto de vista, amigo, vou sempre, não tem... Não, 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 respeitam, depois não ligo, não vou para a pena privada. Está bem, fica direito, meus irmãos. Está bem, está, é um feliz noite. Ok, igualmente. Obrigado. Obrigado. Grande homem. Como é que você está? Como é que você está? Eu diria que tinha uma coisa na baixa. Está ali na vida, ali na colhe, que é que você está na panoça à noite? Pensei que a segunda vez, que eu te quero pedir para entrar na boa live, desde já. Muito obrigado. Obrigado. Não. A mim, me se sorria, ele só um coisa que está deixando muito triste, ao longo do tempo, que eu não sei como a... A mim, um fundamental ser político, há menos de dois anos, e a minha que era político, bem, é tipo de trabalho. Mas, até estar na casa, fica muito triste, mas muito triste, nível de radicalismo, que a gente escolhe hoje em dia. E que não dura ano, e que não dura país, e que não dura ninguém, infelizmente. Fabi, Gervásio, eu vou muito obrigado, alinhar com ninguém. Eu vou pedir, eu vou pedir, apoia a BGC, ou apoia a Domingos, porque eu vou achar, para aquele que entendimento, como eu tenho, e melhor caminho, para desenvolver a missão. mas, infelizmente, a BOTAMB, isso não vou ter oportunidade, por ir para a escola, mas também tem que ir para a escola, para conseguir ter o mesmo entendimento, que, para além de ficar de BGC, é contribuir para a dinamissão, sendo que quiserem o arroz, e que todo mundo vai a luta. Mano, não tem que ir para a escola, e que todo dia, que eu vou estar, sei, vou comprar, vou comprar máfia, vou comprar tudo, vou levar para casa, mesmo assim, vou melhorar, que está disponível, para abraçar, para namorar. Mano, não tem que ser desse. O que é que manda? A nós não temos de ficar, encorado, naquele mesmo entendimento, de sempre. Se que a gente, se que a gente, se que a gente, está conosco, e por que que a gente é verdade. Mas, eu quero lembrar como, não é tratar de uma profissão, muito ignorante, não é tratar de uma profissão, muito complexa, aos, e verdade, amanhã. Não precisa de esquecer, para que aqui, objetivos a curto prazo, todos os partidos têm objetivos a curto, médio e longo prazo. Quem está pensando em que a gente está falando com ela? Gervásio, vou bloquear. O que já decidiu? Um bloqueio, um bloqueio. Mas o que é importante é hoje? Vou pensar. A hoje a gente está falando com ela. A nossa decisão de problema. Sim. Se isso é um problema de Madeira. Agora, se o problema de Madeira é uma hoje. Isso é um problema de Madeira. Não. É um problema de Inemissão. A gente tem uma conota a falar. Ao longo de anos, a hora que o PSG tem problema, Inemissão tem problema. E ao longo de anos, a nós ainda olhamos na universidade, não vivemos realidade. Nós é universidade, não é pastagem, não vivemos realidade. Nós é estágio, nós somos profissionais, somos chefes no serviço, não vivemos realidade. A hora que o presidente do PSG desentende que o secretário ou o conselho do núcleo dentro do PSG, Inemissão é um catástroito. É caos. Então não tem que se viver com esse inovo mal. O PSG tem partido garante. O país não tem problema. Cada partido com mais PSG garante na Inemissão. E o que tem? Agora, e tem um possível que a gente entende? Se PSG também tem esses problemas. Até amanhã, o maior mal que vai acontecer na Inemissão, não é que isso. Não é que isso. é um mundo que vai acontecer na Inemissão. Mas isso é um mundo que vai acontecer na Inemissão. É que o país é sequestrado? Mas hoje, falou, a nossa vida se sofreu. Se sofreu mal, o maior rei de Inemissão. mas o mal não tem que combater, porque pensamento de aonde, gente que podia brigar, mas não tem que pensar, mas aonde? e que aonde que a revolução mataram? e que aonde que o cabrava mataram? é que aonde que sempre se compare a algo mataram? mas, aonde que muitos se filmem? Por Dytt a situação para a democracia, para a gente proibir liberdade, para um grupo semi- хочу tomar todo o que onda, é vivo eu? Não, agora.. O investimento não bate, mas courtroom tem culpa, mas frequentemente? Não, eu pretendo que é problema da Oss. Há nós, nossamos vivendo tempos de Bohmina, tempos interessantes a minha espera não colhe Belmiro com Gervásio no mesmo direito na fazer uma única apelação na reunião para ajudar a tirar mal que estão adiando aqui que conseguiu por cima de Gervásio ao longo do último ano dia que domingo e problema de Guiné-Bissau não tem a coragem de posicionar contra Domingos ou aquele que mata Guiné-Bissau mas que que manda restos no colegas capolinas é a mesma coisa e que como não falei retórica pataca centenas de gente que está defendendo então chegou na bola com ele tudo quarta e sábado tudo quarta e sábado não quis que não que não tem um objetivo não tem um assunto que maior porque não vai acabar com ela maior a muita certeza com ela chegaria que Gervásio no batista na direita apoiar-se de Bremia que está na direita não volta para aquilo que normalidade política vou apoiar PSC a minha mãe não divergir não convergir não divergir não convergir que natural e normal até que um professor botar de virgir que que manda nunca pode ser daquela rosa que manda uma nova lente não para não terá esse que problema grande que não tem é o que não leva para normalidade não está continuando a lutar com a minha vida não continua a lutar com a política que não é o que é isso e não falava um pouco de admisão sempre a mim não fala a gente se que ela nem é um momento e frente única se não acaba a frente única ainda gente exemplo de Estados Unidos na na guerra de Estado Islâmico e o Estado Islâmico que invadiu ao norte de Iraque eu lembrava Estados Unidos se a neva adianta se persumir que cede aqueles que não lutavam para que curdos que não lutavam para a independência na zona curdo e cristã eu fui ver eles no grupo tanto na zona de Iraque como para a zona de Turquia eu não lutava para a independência eu queria ser Estado então Estados Unidos estava na lista do grupo turuista mas há guerra para o Estado Islâmico com isso Estados Unidos não tem uma frente comum porque aquelas também eram vítimas do Estado Islâmico Estados Unidos tem esse equipamento para a guerra e falaram como não é um momento frente comum que tem como aquelas que não inimigos ouçam a parte da torre de amigo porque não é um momento não é uma pessoa que acaba notando a gente tem exemplo mas não viram, não devem ter a mesma técnica que ela nem um momento não tem espaço para dividir se o tipo de se socorro não ganha a guerra o partido que a polícia não ganha a guerra que se socorro e preciso ver até a união claro Estados Unidos nunca mas a voz e raque e mal menor cara que mal menor não, não, não Estados Unidos estão a ajudar Israel e vizem a luta o que israelis vizem a luta elas estão fortificadas na frente que não permitem-lhes guerra contra a frente assim que, agora que o problema passa oposição não continua mas é bem-vindo a decisão diferente apesar de, na Guiné-Bissau e cada tem recusas de esquerda e direita e está a falar e tem só quem que ganha quem que perde na Guiné-Bissau tudo parece ser convicção a partir do momento que as eleições ganham todo mundo está a luta salvaguarda que é normal na política mas enfim e normal também de certo humor para compreender como há maneira que é prender política política em si sério e totalmente contraditório mas não estou compreendo porque não é papel de um país onde é que bota uma independência que menos de 50 quadros não é papel de um país que desligue de democracia ou seja e tem praticamente tem só um partido e outros partidos são descriados portanto não está muito débil que praticamente torna a Guiné-Bissau aonde? o que é que está passando? e tem criminalidade que está acontecendo na Guiné-Bissau pior de que se soco pior de que se soco criminalidade que passa na Guiné-Bissau pior de que se soco mas se soco e mais maior por quê? porque se soco e está na tempo quando não tem redes sociais não tem comunicação está tão avançado que a gente nunca pude conta mentira dos três dias eu quase descobri uma gostando conta mentira portanto a gente está percebido muito como alguma explica como que males que passou a estamos cometendo a passar bastante fatos aos o que é cometido é que não pode esquivar é que não pode esquivar sem família é que não pode esquivar sem família é que não pode ter vídeos que não tem textos escrito mas a minha que fala como apoiantes de PAGC tem que apoiar não e nem a minha fala apoiantes de apoiar mas atualmente ela não tem maior problema de nós e de uma escola aos se fêmea se bobo e se soco ou segurando ele se soco para trabalhar isso tem que ser oi se macho e tendo que babar oi vai ser militar vai poder pegar armazen centrais de soco vai poder dar família de comer não a mim pelo menos a mim eu não consegui sair de universidade para buscar trabalho a mim que a coisa vai a pêche assim mas não é trabalho quem leva comunicação quem leva a rádio nacional foi oi e não dê vídeo com certeza os homens outro dia no dia a minha cabine trabalho no estado a mesmo um pacto no trabalho no livro que eu não falo de vim precisar eu na altura me cantar foi pgc calma mesmo onde é verdade nacional mulher percebi dita por si e não o que eu podia imaginar, o Estado Nacional, a mim foi sempre oposição porque não começava a divorciar de certas políticas, mas nunca contra o PSC, e porque não acha que ganha um outro tipo de mentalidade, não acha que pode ir a crescer na outra casa, isso não é só que tata de filho, que natural e normal, mas que que manda os, gente tem que bater de um Gervásio, isso não é muito ruso, para ver, Gervásio está bem que vim de Marém, e dá bem que vim de PRS, porque gente tem dificuldade de compreender, mas pão fica triste agora, Betul, pão fica triste, e eu vou olhar, próprio colegas de Gervásio aonde, encaixa ainda com os, eles e colegas de Gervásio, mas eles e que mesmo gente encaixa com os, bocadibre de Fia Domingo, é, bocadibre de Fia Braima, bocadibre de Fia Dias, bocadibre de Fia Domingos, eles são que não caia se soco a guerra, não vai dita, não descanse, não descanse, não descanse tudo, pois a não se que não trabalha ali na Europa, porque a nossa está de direito, a nossa está de direto ali na Europa, a nossa mata de ouvir, não dita, não descansa, porque se soco na mandana na Guiné, estou aqui bem e falava do tuberculose e matava o auxílio a matar, brema são, que não tiram se soco na poder, domingo são, que não tiram se soco na poder, porque se soco enraiza, se aqui nunca me se compreendesse, que é esse problema, a menina que mora bem na São Paulo, Gervásio, ou quando não vai trabalho, não passa que é caro, naquele prédio, como morava na São Paulo, onde eu vou em campanha, aqui o prédio vai de volta, que manda, tem que ser caro assim, não está, olha a voz, pronto, que tem que montar a minha sala, que tudo está na internet, não é? Para mim, não consigo que vai ter um prédio de evolução, não tem internet na altura, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Daqui o Kennethia vai trabalhar, na essência curva, não vai parar, Foreign Ihnen, bem, não tem que estar em campanha pra um governo, caso era só, mas começa não passa, não vai Baruch Ko o governo, então os meus avózicos, mas depois eu vou acabar com muito confiança que nem eu percebo o que tem novo no país, vou acabar com confiança com uma bicicleta com luta estáằng algo, isso tudo mas a realidade é que alive é o que daquilo que está no terreno. Não sei como viver aqui lá. Eu vou ter um futuro lá para viver aqui lá. Essas coisas na lateral, na lateral, na social, na quantas coisas, na crítica. É que vive o lugar que eu vou ouvir. Eu vou para Guilherme na campanha. Mas não precisa baixar a bola. A nossa nota vai ser direto. Por isso também tem influência. Mas não precisa ir na nossa sociedade. O que é que é preciso? Se amanhã não divorciar, o PS continua a seguir esse caminho. Nunca teve problema de sol. Não teve nenhum problema de falar. Conquista eleitoral. Dizem ideias. Vem de projeto a povo. Voltar na normalidade. Nós não continuamos a criticar Gervásio. Gervásio, a equipe de Gervásio continua a criticar Belmiro. Não vai para ideias. Aquele aqui convivência que nós não conhecemos dinheiro. Botou uma conferência de prensa. Ou que acaba de noite. Porque Gervásio não teve essa oportunidade. Procamente eu faço DJ. E aí. A minha casa na rádio. Como vai a reportagem. A minha editora na rádio nacional. A minha editora na rádio nacional. Independente da lei notícia. A minha editora. Toda a notícia que ocorre, a partir de quatro horas da tarde. A minha editora na rádio nacional. 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 Isso existe uma conferência de imprensa. É acusar muito. É acusar muito. É acusar muito. De noite. não tem uma convivência sana, não obstante política e uma coisa, uma realidade outra. Só que hoje, o que é que tem? Hoje, os filhos de domingo têm até problema de viver. Eu já falei que o senhor não tem nada, mas eu já falei que o senhor não tem nada. Para ser filhos, poder continuar a viver na Guiné e conviver, cumprimentar muito. Só que o senhor não tem nada a conversar. O senhor não tem nada a falar, não tem nada a fugir, não tem nada a lançar o coquetel molotov, não tem nada a atacar, não tem nada a quebrar. O senhor não tem nada a falar caro. O senhor não tem nada a conversar, não tem nada a fechar, não tem nada a torturar, não tem nada a pedir. E é o nosso povo de Guiné. Eu não conheci o domingo, mas o senhor não tem nada a ver nas redes sociais. os pais dizem que o senhor tem não tem nada aListen. E aí tu diz Jacumba? Ai Cadê? Como vai esse caminho? Deus tomado! Portanto, não vai para aquilo que é essencial. Não desata que o outro, não luta não desistou. Não desistou. Não desistou. Nós queremos que possam capacidades, em uma pura luta de nebiscão, ou Braima, que possam capacidades, em uma pura luta de nebiscão, ou Fernando Dias. Ou, se eles estão na pura luta de nebiscão. Não tem ninguém ver eles, mas pelo menos atualmente. não era uma vitória que ele vinha uma das pessoas se socou em bala, porque se socou em bala, está no uso de estratégias de PGC, porque ele foi de PGC, está no uso de estratégias de Madem, porque ele foi de Madem. Depois ele continua tendo agentes infiltrados na PGC e continua tendo agentes que se infiltraram na Madem, na PRS, então ele tem três estratégias e também tem o desculpa fichário, a informação cata muito, muito saiu. Se você só pode descobrir a outra coisa, mas eu vou até descobrir a informação desse socorro, mesmo ainda que está aqui duas dientes, só eu estou conseguindo descobrir essa informação. Se você só acabou, não tem a pena. Se você só pode ter a condição de contratar qualquer estratégia, por que tem dinheiro de droga? Então, o que é contrato aqui? A gente diz que não é bem contá-lo, o que é que é libre de fazer, qualquer informação que tem que building, para ir por que a informação real que ele investe é efetiva. Na estratégia, como esta funciona? Gervásio, ah bom, e jurista? Uma vez ou outra, vou fazer, o libre passa em algum estágio ou em alguma investigação. Busca como que esta funciona. de informação, que tem informação real. Imagina-se que você tem que entender essa. Algumas fazer direto, aqui me vejo que eu vou falar, domingos que não acudir, domingos que giro, domingos que... Mas como que eu estou conseguindo compreender? Domingos giro, sim, não sei que giro, depois vão precisar dela, Guinébis só vão precisar de 10 em pé. Mas como eu vou precisar de 10 em pé? Melhor jogador, melhor jogador. Mas eu vou ter ela lá de Guinébis só, ele não jogou na campeonato de Guinébis só, ninguém ainda não conhecia, ninguém ainda não conhecia. Tu no país, tu no país, tu no país, tu no país de CPLP, respetar domingos. Mas o maior do país de Europa respetar domingos. Mas agora você quer respetar o nome, eu não vou me se beneficiar de domingos. Mas como que não vai beneficiar assim que está na puré? Como que não beneficiar de todo mundo? Aos não pensam que eu quero que parei uma câmara, a senhora beneficiar de domingos. Não! E na deus só e na deus seguidores na redes sociais. Diga-na-ba-ta-seguiu, é de um e-bu-de-vento, procurando a propriedade de domingos. Que acabo a propôr-la ganha aquilo? Nada. Procuma que o público a fotografia, quando tenei 50 likes, 100 likes. Que que é aquilo? Que o público paga 10 euros, 15 euros. Imagina se... E tem gente que fica a seguir com a... Vou pôr publicar, vou fotografiar, vou paga 10 euros, vou paga 10 euros, vou tenei 500 likes. Diga-se que que é aquilo? Não é assim que está funcionando. Domingos do direito de demissão, se ele está na banca, mas também ninguém está aqui sozinho. Mas eles precisam de um outro. Não que este problema passa, não cuide aqueles que iam melhor para ajudar no computador. Ele não precisava de domingos. Só que não precisava de pombaiá. Só que não pensava que alguém melhor filho de mim. Só que não tenei banhinho, só melhor filho de mim. Então, eu acho que na final, quem que mal filho de mim. Quem que mata quem? Quem que acaba com quem? Quem que acaba com quem? Quem que se entende? Só que a gente está sendo triste. Porque mais de menos dia, a P.S. é bem continuada com a P.S. é bem continuada com a D.E. E ninguém cá não ganha. Ninguém cá não ganha. Mas não podia ir embora para aquela aqui normal. Mais de menos dia, não podia ir embora para aquela. Daqui a P.S. é quem que mais tem na audiência? É a Bom Gervásio. Não quero pedir outros que estão a dizer passada, que estão chegando, e que estão conseguindo perspectiva ou nada. Porque tem, sim, que ativistas, que estão a conseguir perspectiva ou nada. É de dizer só passadas, é só o que é que passa, que estão a explicar. Também na Maranhão não tem ela. Mas não tem aqui outro gente que está conseguindo desinformações reais, que estão a dizer explicações e desinformações. E na P.S. aí tem um som. na manhã me tem um som. Se eles continuam, o que é que eles estão a falar com você? A nós, que estão a apoiar a câmera, não vão continuar a apoiar aqui alguém. E o que é que eles estão a apoiar? E aqueles que estão a apoiar, o que é que eles estão a apoiar aqui? O que é que eles estão a apoiar aqui? O que é que eles estão a apoiar? Agora, o problema é que eles, a mim também é um problema deles. Mas pronto. Olha, não só aguente o tempo, obrigado pela oportunidade, mas a mim mesmo estou a pedir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não é fácil, não é para aquilo que é importante. Porque é desafio no contínuo. Não aparece em outro mais, não bloqueia muito, não começa a caricar aqui, ainda começa a desistir melhores ideias, ou que não contra nós discutir. Agora, nessa perspectiva, não saiba ninguém cáu. A mim, mas até, entre todos, entre o PSC, hora que, por exemplo, Armando Conté te disse em Gozard, Armando Conté faz entrevista com o João Bernardo, até a oposição interna gosta por isso disto. Nós tamo fazem muito triste. Mas é porque, infelizmente, na PN Gozard, ninguém disse que era misto, obvio. E por quê? E tem gente que nega a próxima, gente que nega a praia. porque quem quer ser da escola que aprende é de perceber como é até se é filho ou se é mulher está a fazer oposição com eles na cama é que a turma é que a mulher também se faz sexo e nenhum homem é que a turma é que também se faz sexo então a oposição tem na turca mas tem gente que me descobre Viva Domingos ou ele só ouvir política que é feita assim e nem viria que é feita assim obrigado irmão, um abraço Mário Nilson nunca disse a boca calou e trava não, me quer calar um abraço muito bem, um abraço muito obrigado por ver a contribuição muito obrigado me quer pensar comigo e trava porque imagem trata e trava é a parte, vale muito obrigado, muito obrigado me penso na volta mais vezes me gostaria de ouvir exatamente para que ele se casse bem jornalista então é importante e fácil passar a informação o Gustavo é bem-vindo para voltar várias vezes mais bem o canal está para ali se o homem é que não vai para a terra então você quer não continuar vai sempre para ter a condição de reunião porque é o problema nenhum partido sozinho nunca pode resolver tem que ser uniões de partido Deus não ajudará não consigo tirar aqui entendimento não vai para ver papá disse a voz não vai para a voz não vai para a voz música não sei vou desculpar agora no Reino Unido está quase uma Itálica quase uma Itália Portugal também uma Itália para a voz em que o senhor conseguiu bater música não penso com mais e outros talentos então ainda fica para amanhã muito obrigado por presença ali na palavra de fundo do coração nós estamos juntos só que a boa presença também que o nosso trabalho está conseguindo efetivado na palavra eu vou ter um feliz noite continuando um bom fim de semana amanhã um bom sábado, um bom domingo, porque não entra aí, bom fim de semana. Amanhã mais não nos está junto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Amélio. Obrigado, todos os participantes que entram na linha. Muito obrigado. E a vossa tem de que assistir. Com licença, a vossa é a Vácila Lopes. Não tem a mandaria, não tem a sua contribuição. Não tem a Kevin, não tem a nossa encontro, não tem a sumar, não tem a Romovir, não tem a mandaria. Não tem a mandaria, desculpão. E o outro dia, nada mais, oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Vou ficar direito. Com licença.